Inspiração dos meus sonhos E no final tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra dar junto precisa dar pé Pensa em mim Como é que é? Eu tô pensando em você Tem coisa linda, ó O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pode mais Alô, Goiânia Eu quero fazer uma canção agora Em homenagem ao eterno Cristiano Araújo Os efeitos dele ainda estão em nós Todos nós Assim, ó Seus efeitos ainda dominam em minha lembrança Só me distanciam do fim da batalha Pra vader tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel O que eu sentia sempre que pegava você Só sei que esse romance ainda vive em mim E os efeitos do seu beijo me deixou assim Solta a voz, Goiânia Preciso de um remédio que cure essa saudade Que me diminua a dor que no meu peito invade Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor E tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar Mais uma vez, ó Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invade E me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor E tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos Seus efeitos